Opa! E aí galera, firmeza total? João Miranda falando com vocês. Bom, vamos para mais um vídeo. Acabei jogando as coisas aqui, né? Vindo ser o risco aqui. Trabalhando 13 horas por dia não é para qualquer um não, né? Trabalho bastante. Graças a Deus eu tenho saúde e Deus me abençoa a cada dia. E estamos aí, na batalha. Galera, o seguinte, vou fazer esse vídeo aqui falando das propostas que eu tenho recebido do computador. Me pediram exame de sangue, perguntaram se eu era caoscauliano, se eu tinha cabelo preto ou cabelo azul, tipo de sanguíneo, se eu estou fazendo coisa errada, se eu sou traficante, se eu sou ladrão, se eu sou polícia, se o computador funciona realmente, se eu moro no Brasil, se eu moro na Argentina, se eu moro no Uruguai. Cara, uma parte de proposta tem chegado. Então assim, eu estou ficando já de saco cheio, né? Pouco tempo que eu coloquei aí para vender, né? Logicamente que é um valor alto. Então assim, não é qualquer pessoa que vai ter esse valor para me dar, tá? Eu vou pegando uma água aqui. Não é qualquer pessoa que vai chegar e vai dar esse valor também, né? Mas do valor que eu pedi, que eu peço, todo mundo quer sempre abaixo. Nunca é o valor que você põe ali. Eu fiz o teste. Fiz a... De quanto ele custava tudo, né? Foi 15.550. Teve um que chegou aí no YouTube, falou que eu fiz a conta errada. Então, o dinheiro saiu da carteira dele. Né? Ele falou que eu fiz a conta toda errada. Então, eu peço para você fazer a conta para mim, para mandar para mim. Aí eu vou mandar para Kabum de novo, para eles refazerem a conta. Tá bom? Então assim, foi 15.550 reais. Beleza? Fui eu que paguei. Saiu do meu bolso. Tá? Não foi você, ou a tia, ou o tio. Eu tive muitos descontos. Certo? Por que eu tive desconto? Porque eu já compro na Kabum, vou mostrar de novo. Só que eu vou mostrar aqui, o computador ligado. Eu tenho muitos descontos na Kabum. Por quê? Porque eu compro há muito tempo. Então, quando você compra uma coisa lá de 10, 15, 20 mil reais, você nunca vai pagar aquilo. Você vai pagar menos. Mas o valor é aquele ali. 20 mil reais custa um computador. Só que se você pagar no Pix, à vista, você vai ter desconto. Foi isso que aconteceu comigo. Eu tive muitos descontos. Beleza? Então, eu gastei por volta ali de 14 mil. Mais ou menos. 13 mil e pouco. Inicialmente ali eu pedi 10 mil e tal. E abaixei para 8. Tá? Então, se o cara chegar ali no Pix com 8 e tal, ele leva. Beleza? Estão me fazendo proposta ali de notebook da i3, de quarta geração. O cara pensou que eu não sabia nada. E querendo me dar 500 pila. 500 reais. Aí eu tive que bloquear o fulano. Aí o outro queria me dar uma Kombi que... Tá aqui. Que faz... É lanche. É, como é que é? É... Mas vamos ver se eu encontro aqui. É uma Kombi para fazer... É... Caldo de cana. Nada contra. Tá aqui, ó. Tá, ó. Tá aí, ó. O cara queria me dar a Kombi. Mas só que eu não vou andar com a Kombi com as crianças ali dentro. Eu tenho um filho com a Franci. Ela tem um... Um outro filho de um relacionamento aí tudo. Só que ela tá junto. É nossa filha. Né? Então quando a gente vir pra cá vai tá junto. A Sarinha vocês conhecem. A gente fez campanha. Ela tem um celular lá até hoje. Não sei se a Franci trocou. Mas eu acho que até hoje que ela tem o celular. Fiz uma campanha pra ela. Do... Dos projetos de NFT. Eu... João Miranda. Que mora aqui no Brasil. Eu fui um dos primeiros a fazer NFT. Tá? Um dos primeiros. E... Fiz uma grana ali legal em 2021. Vocês viram. Tem vídeo ali eu falando de quanto eu ganhei e tudo. Né? Por mês. Tá? É... Comprei a máquina. Tá? Tá aqui. Tá funcionando. Não tem falcatrua. Não tem nada. Tá aí ó. Tamanho da tela. Gigantesca. Tá aí o computador. O computador é isso. Não tem o que mostrar. Deixa eu vir mais pra cá. Teclado. Mouse. Tudo funcionando. Esse headset aqui é uma maravilha. Né? Tá tudo aí dentro. Tá? Tem que abrir, né? Porque aí às vezes a pessoa acha que é mentira. Que tem 32GB. Vai até 64GB. Tem a placa de vídeo aí ó. A 30, 60. Tá a 4 mil reais o valor dela. Vídeo temperado. Tudo certinho. As entradas. Vou mostrar as entradas aqui ó. Tem as entradas aí atrás. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Eu acho que eu vou conseguir mostrar sim. Ó. Não sei se vai dar pra ver aí. Enfim. O computador tá aí pô. Né? O computador tá aqui. Vou acabar não vendendo. Né? Porque as pessoas ficam duvidando e ficam tirando sal. Aí fica meio complicado. Então. Vamos aqui. Vamos fechar. Né? Ele roda tudo. Eu tô baixando aqui o Battlefield. O 2042. Aí ó. Tá vindo a velocidade máxima ali. A 55 MB. Eu tenho 500 MB de velocidade aqui. Tá baixando. Aí tá baixando. Vou testar o game aqui. Tá de graça até quinta-feira. Certo? Eu gosto de games também. Ó. Tem um monte de jogo aqui. Eu tinha uma outra conta. Aqui é o Dotinha né. Eu sempre joguei na minha vida. Eu tinha uma outra conta. Eu rodava isso aqui. Tem programas. Já deixei aberto. NVIDIA GeForce. RTX 3060. Tá aí ó. Aí a... O i7. 9700F. Ó o clock dele. 4.49. Ó. Gigahertz. Ó. Ele vai que vai. Certo? Ó. Tá aqui. Tá funcionando. 4 HD. Ó. Já tá o BF aqui. Ó aí. Os 4 HD. Ai meu Deus do céu. Vou ter que fazer exame de sangue pra mostrar que o computador é meu. Pelo amor de Deus. Só assim né. Aí. 7 e tal, tal, tal. Tá aí 32 gigas. E vamos lá. É. Nota fiscal. Tenho todas aí. Né. Comprei tudo na Kabum. Já tem vídeo falando disso. Eu não vou ficar fazendo 300 vídeos disso. As notas fiscais tudo aqui ó. Olha o tamanho dessa nota fiscal ó. Vamos ver aqui ó. Base CMS. Ó. Placa de vídeo. Aí. 4.299. Aí. Memória ó. 199,90. Foi duas. Total ó. 4.300. Mais 400. Quanto que dá? 400 mais 300. 4.567. 4.700. Aqui o valor aqui ó. Aí o valor aí. Ó. 4.742. Tem um ano de uso. Né. Só dois componentes. Beleza? Esse aí meu canal do YouTube. Né. Tem que mostrar. Pra pessoa ver. É. Aqui o DeviantArt. Que eu tenho há milhares de anos. Atrás. Certo? Tem há muito, 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 muito tempo mesmo. Tá. Deixa eu ver aqui ó. Minha conta. Tema. A conta settings. Eu acho que aqui tem. Vamos ver. Geral. Vamos ver. Vamos ver. Aqui não tem. Eu tenho há muitos anos essa conta aqui do DeviantArt. DeviantArt pra quem não sabe é pra... Pra colocar suas artes aqui. Digitar. Estudo. Tem um monte de coisa aqui. Um monte de arte minha. Né. Tenho minha... Algumas... Algumas das minhas artes aqui. Tá exposta aqui. Já foi vendida como NFT esse trabalho. Tá. Tenho há muitos anos. E aqui tá meu artstation também ó. My Collections. Vamos ver. Eu acho que é a mais antiga aqui ó. Das armas. Vamos ver ó. Essa aqui ó. Vamos ver. Quatro anos atrás. Tá. Então aqui eu já fazia os trabalhos. Já tava de olho em NFT. Né. Que era 2018. Ó. É um modelo 3D. Eu fiz no... No ZBrush. Tá aí ó. Funcionando. Certo. Então eu tenho há muitos e muitos anos isso aí. Tá aí. Meus trabalhos de arte digital. Né. Vamos fechar. E aqui. Eu já tava de olho nos NFT ó. Aqui é o meu Sketchfabe. Sketchfabe eu tenho muitos e muitos anos já. Então só. Lembro. Lembro desde quanto? Desde abril né. Então aqui eu já jogava PUBG. Tá. Pra quem não sabe também é um puta jogão aqui. Eu tinha... É... PUBG. Eu tinha um clã de PUBG. E esse clã depois desfez e tal. Mas a gente jogava aqui direto. Né. É... Um puta jogão. Tá. Joguei vários campeonatos ali. Ó. Vamos colocar aqui ó. Tá. Esse daí é o PUBG né. Tinha... É... Clã. Desse game. E vamos ver aqui os mais antigos ó. Os trabalhos que eu tenho bem antigos aqui. E tá aí ó. Tá rodando aí o PC ó. Né. É... Roubado tá. Esse PC aqui é roubado. Eu roubei nas Casas Bahia. Ó. Vamos lá. Ó. Essa daqui é uma arma que eu fiz. Modelo 3D no ZBrush. Tá. Bem antiga né. É uma AWP. Pra quem não sabe é... É uma arma que tem em vários jogos. Até no CS né. E... Publicado há 5 anos atrás. 2018. Tá. Tá ali ó. O ano. Beleza. Então é isso aí ó. Vamos colocar aqui o... Ó. A câmera. Que eu faço aí meus vídeos. E o PC tá aí rodando lindão. Então. Galera. É o seguinte. É... Tá me enchendo o saco. Entendeu. Eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque eu já tenho o meu emprego. Eu tenho o meu salário. Né. Então assim. Pra mim. Tô vendendo ele por uma casa. Mas eu tô vendo que eu vou ter muito trabalho. Né. Muito trabalho com o ser humano. Com as pessoas. É. Então pra mim ficar nervoso. É. Pra mim não ficar bravo. Pra mim não ficar com a corticoide muito alta. Né. É. É. Por exemplo. Acabei de treinar. Agora eu não posso ficar com a corticoide alta. Né. Eu não posso ficar bravo. Não quero ficar bravo. Não quero descontar em ninguém. Entendeu. Quero ficar em paz comigo mesmo. Porque aqui eu já tô bem. Floripa. Mas assim. Tá me dando muita dor de cabeça pra mim vender o computador. Né. É. Então assim. Vou pensar bem. Né. Ia vender pra uma pessoa hoje. Já não quero mais. Entendeu. Não quero mais. É. Me irritou. Então assim. Eu vou desenhar. Vou fazer o que eu sei. O que eu gosto. O que é desenho. E. Eu acho assim. Se você tá vendendo alguma coisa. E você tá mostrando ali pra pessoa. Não tem do que ela duvidar. Se tá duvidando é que não tem o dinheiro. Pra mim. Tá. Se tá duvidando ali. É que já não tem o dinheiro ali pra comprar. Enfim. Ninguém é obrigado a conhecer ninguém. Né. Ninguém me conhece. É. Ali a pessoa entra em contato. Porque ela quer comprar o computador. Tudo. Mas a partir do momento que eu tô falando pra pessoa. Que eu tenho as notas fiscais. Que eu tenho isso. Que eu tenho aquilo. Já dá pra ficar mais tranquilo. Porém tem muitos golpes. Né. Então já mostra o meu canal no YouTube. Já. Tem o WhatsApp. Tem um monte de coisa. Mesmo assim. Você pode tomar um golpe. Tá. Eu concordo com isso aí tudo. Mas. É. Tá me dando muita dor de cabeça. Entendeu. Então assim. Eu vou deixar lá o preço lá que tá. E. Eu vou. Eu vou vender pelo valor que tá. Se. Caso não vender. Muito que bem. Já falei com a Franci. Franci. Se não vender. A gente usa. Deixa a Sara usar. Ela gosta de jogo. Gosta de jogar os joguinhos. Eu ponho Roblox pra ela. Conheço tudo de game. Conheço tudo de game. Qualquer coisa que você falar de game ali eu conheço. Warzone 2.0. Joguei esses tempos atrás. Estava aqui sozinho. Fiquei jogando. É. Tinha um Call of Duty. O Vanguard. Joguei um pouco ali. Tá. Meu. De game eu conheço tudo. De programação eu conheço um monte de coisa. Então assim. É. O valor que eu estou pedindo. Tá ótimo. Se a pessoa comprar. Ela vai ter um computador pra 5. 10 anos. Porém. Eu vou. Estou pensando aqui. Já não vender mais. Tá. Tenho meu emprego. Tenho meu salário. E. Eu acho que ele vai ficar muito bem na nossa casa. Né. Eu já estou pensando assim. Desse jeito. Pra não ter dor de cabeça. E pra levar a vida um pouco mais leve. Porque. Assim. É. O que a gente tem combinado algumas outras coisas. Eu e ela. Né. Já tá meio encaminhado. E a gente trabalhando. A gente consegue. Né. Isso aqui foi uma conquista que eu tive. Em 2021. Comprei peça por peça. Ali na Cabum. Tenho todas as notas fiscais. E. É uma coisa que. Né. Que nem eu tô falando. A Sara usa. Eu vou usar. A Franci usa. Pô. Quer entrar ali. Quer ver um vídeo. A gente vê um vídeo. Eu compro uma caixinha. Põe uma caixa. Né. Logicamente que a gente. Vai estar em outra casa. A maior. Mais aconchegante. Tudo. E. Não precisa. Sabe. Passar por dor de cabeça. Pra vender. Então é isso. Desculpa aí o vídeo galera. Mas eu tive que fazer isso. Tá muito chato. Tá. Tá muito chato. É. Muita gente fazendo proposta. Besta. Idiota. Indecente. Sem nexo. Né. Duvidando. Então assim. É. Pra mim ficar de boa comigo. Como eu estou aqui em Floripa. Né. Tô falando pras pessoas. Não. Vem aqui em casa. Tal. Qualquer outra pessoa fala. Vai. Eu vendo pelo Mercado Livre. Tá lá. Dez mil. O cara compra. E tu nem vê a cara do PC. Tu. Tu vai receber um PC aí. Todo bichado. Aqui eu tô falando. Vem aqui. Vem aqui em casa. Testa. Veja tudo. Mas não dá. Né. A gente fala as coisas. A pessoa. Ah. Tá quanto. Ah. Tá. De dez mil. Eu passei pra oito. Ah. Tá. Eu tenho cinco. É complicado. Beleza. Então é isso. Vou conquistando aqui as coisas devagar. Tudo. E não preciso passar por. É. Por certas as coisas. Pra me tirar do eixo. Né. É. Tenho que dormir. Trabalho muito. E amanhã eu tô no meu emprego. Tô bem. Não quero sair dessa. Desse meu caminho que eu tô. Tô bem comigo. Mas. Esse computador já tá me dando muita dor de cabeça. Esse então eu vou pensar muito bem antes de vender. Beleza. Valeu galera. Um abraço. Pra quem me segue no YouTube. Os amigos. Um abração. Tamo junto. Amanhã tem Hadouken, Horyuken e Tektektui. Beleza. Hoje foi Kamehameha. Amanhã é Street Fight de novo. Beleza. Tamo junto galera. Valeu.